Meu Deus de Horte, eu agradeço pela receptividade de todos vocês. Na caixa de salão, vamos ser entrando na premiação. Terceiro lugar, Paulinho de Santos Sabel. Faremos na premiação de R$ 700. Fortíssimo, fortíssimo, Paulinho. Paulinho, parabéns. Fortíssimo, partíssimo. Segundo lugar, ficou o 20 apontamento de Cascavel. Jota muito fortíssimo. E mostrou pra que veio de novo. Jota muito bem, muito forte. Paulinho, parabéns. Na premiação, mil reais. Segundo lugar. É, tá aí o grande campeão de cabeça, hein, galera? Cabeça de Cornelio Procopio. Representando o Cornelio Procopio muito bem. Mais um companheiro que a senhora vem nas cabeças. Salve toda a premiação de R$ 2 mil. Galera, tá aí o campeão. Pessoal, quero agradecer aqui pela colaboração de todos, pela participação. Agradecer aqui o Bichetto, que foi o promotor desse evento de hoje. Agradecer o Bichetto, porque eu deixei muito com esse passapel de cadeira de hoje. O Sinucas Brasil sempre com a gente. E toda a galera tá de parabéns. Uma salva de palmas pra todos vocês. Aí, galera. Campeão, cabeça de Cornelio Procopio. Vice-campeão, pitbull. Terceiro lugar, Paulinho. E Santa Isabel, cabeça. Suas palavras final como campeão. Obrigado a todos que torceram por mim. Que torcemos. 35 anos aí de dedicação. Você que tá começando agora. É só se empenhar. Não esqueça de deixar o seu like. Se inscrever no canal. Depois, a começar aí os 50 mil inscritos. E aí, galera.